Eu vou mostrar pra vocês agora o quanto que esse gato aqui é mercenário, tá? Fica vendo. Simples assim, pra tirar ele do lugar. Tô morrendo de fome. Olá, rapaziadinha, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Luan e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal. Tá vendo esse gatinho aqui, ó? Esse daqui, ó, mercenarizinho, velho, bandido, safado. Eu e a Duda tivemos a ideia, a brilhante ideia, né, meu amigo? Fala comigo, de levar ele pra praia, meu amigo. Pra praia, você tem noção que nós vamos levar o gato pra praia. Mas literalmente, né, tipo... É, ele já tá na praia, né, na cidade de praia, né, bom, mas hoje a gente vai levar ele na praia, literalmente. A gente vai pegar ele e vamos levar ele lá. E só vamos levar ele, porque essa daqui, ó, essa daqui é assustada, né? Eu sou assustada, velho, eu sou, eu sou. Ela é muito assustada, muito novinha, então eu acho que ela não... A gente não tem medo da reação dela, né, meu amigo? A gente tem medo da... É, o melanina, por ser já um gato mais velho, ele já é mó paz. Ele já não se assusta tanto, né? Então a gente vai decidir levar ele pra ver qual que vai ser a reação. E também quero entender, não, gente, vou falar um negócio pra vocês. Vai ser uma realização do caramba, levar ele na praia, tá? Porque da onde eu tirei esse gato? Pra onde ele tá hoje, meu irmão? Esse gato aqui, eu resgatei ele no esgoto. A Duda, desde o começo, tava com ele também, ó. Eu resgatei ele no esgoto, em frente à casa da minha mãe. Voltando da escola. Voltando da escola, há quase seis anos atrás. Esse ano ele vai fazer seis anos, né, papadinho? E hoje eu vou levar ele na praia. Eles vieram pra gente lá, porque eu ia pra cá. Então hoje eu vou levar ele pra praia, vai ser muito da hora. Então se você já quer ver a reação dele, já quer... Oi, 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 oi. Então se você já quer ver... Ah, não, não, não. Então se você quer ver a reação dele, já vai deixando o seu like, assiste o vídeo até o final aí pra você ver. E é nóis, se inscreve no canal, que tamo rumo a 70 mil inscritos. E vamos ver como é que a gente vai levar esse gato. A Duda tava querendo levar ele na caixinha, com medo da reação dele. E eu também acredito que ele vai ficar de boa, mas não é bom confiar, né? Então a gente vai pegar uma caixinha que a gente tem ali. Ó, a Duda tá pegando lá, ó. Tá pegando, ó, na pontinha do pé. Tá pegando, pegou. Essa caixinha aqui foi o que a gente trouxe ele lá de Terezinha, né, no avião. É uma caixinha própria. É, não parece muito uma caixa, mas a gente vai montar. Pra gente trazer esses gatos, foi a maior burocracia, entendeu? A gente tem que fazer, seguir várias regras e não sei o quê. E uma delas era o tamanho da caixa. Tinha que ser desse tamanho aqui, ó. Olha lá. Cada companhia aérea tem um tamanho. Aí a gente teve que ver qual companhia a gente tinha ali pra poder montar. Bora, eu entendi. Na época, ele coube direitinho. Hoje, eu não sei se ele vai caber, né, meu irmão? Ele já tá mais gordinho, né, papajinho lindio? Que fofinho. Vamos colocar o peitoral, né? A peitoral na guiazinha. Tem ali também. Meu irmão, esses gatos tem tudo. Esses gatos vivem melhor que nós. Eu queria ser um gato, né? Pra comer, dormir, né? Brincar, cagar, dormir, brincar, ficar quieto, dormir, cagar. Achamos a guia, tá aqui, a peitoralzinha dele. Olha o tamanzinho, coisa fofa, né, gente? Vamos tentar botar nele agora. Mas ainda é um gato que já tá acostumado com coleira, né? Ele usa a coleirinha dele, já faz muito tempo. Deixa eu botar a água aqui do pescoço, do peitorzinho. Vai, levanta aí, papai. Levanta. Levanta, Carla. Tá puto, cara. Se continuar assim, não vai, rapaz. Se ele soubesse o que é, né? Como se ele estivesse querendo ir, né? Estupra, cara. Estupra. Agora é a hora da verdade. Vamos ver se ele vai caber dentro da caixinha, né? A outra tá aqui, ó. Parece até que quer ir, né? Mas se eu botar ela dentro da caixinha, vai, pai, fica aí. Olha, e ela já vazou. Ela já vazou. Fica aí, tá? Pois é, meu! Pois é, meu! Fica aí, rapazinho, velho. Fica aí, papai. Cuidado com o rabo dele. Quase não cabe, meu Deus do céu. Mas deu certo. Aí. Eita! Vamos pra praia. Aí, velho, velho. Vamos sair aqui pela sua saída daqui. Que nesse prédio tem duas saídas, né? Da Avenida Brasil e nessa daqui. Que essa daqui já é a da praia. Meu, que você tá pesado, viu? Vamos lá, sim. Outro ponto que eu tô com medo dele se assustar, meu bem, é com o barulho dos carros. Tô com medo dele se assustar com o barulho dos carros, das motos, das coisas. Mas vamos indo de boinha que vai dar certo, né? Vamos lá. Aí, ó. Melanina, centro das atenções desde sempre. Toda vez que a gente anda com ele na rua, o pessoal tudo fica... Porque é um gato grande e gordo, né? Segura aí. Quero ver se tu consegue levar ele. Ave Maria, tá pesado? Tá. O bichão é gordo, hein? Ô, meu Deus do céu. Vamos nessa. Vamos embora. A praia já é lá na frente, gente. Ai, meu Deus do céu. Pô, o cara é cheiroso, hein? Passou por mim. Gostei do perfume dele. Lá ele, lá ele. Gente, acabando de chegar aqui na praia. Olha o que que tem lá, velho. Toma. Esse cruzeirozão aí. Ela ainda tá aqui dentro, tá? Não vou botar ele na rua ainda, na coleira. Tô com medo. Tem que ter... Olha, outra coisa. Tem moco cachorro aqui, às vezes. Aí eu tenho medo de dar briga, né? Aí a gente vai tentar ir pra um lugar mais deserto. Tamo aqui na praia, meu irmão. Agora é a hora, hein? Vamos ver como é que vai ser a reação dele, meu bem. Abrei pra ele. Eu acho que ele vai ficar aí dentro. Vai ficar só cheirando. E depois vai sair. A Dudão vai pegar a guiazinha. Beleza. Que coisa eu seguro. Ó, vamos ver. Eita, meu Deus do céu, papai. Papai, o que é isso? Ô, meu Deus dozinho. O papai vai tá aí, quietinho. Tá olhando tudo por aqui, ó. Eu não vou sair, não. Tá com medo? Será ele? Vou dar um biscoitinho pra ele. Ver se ele toma confiança. Acho que ele nunca viu tanta areia na vida dele. Eu uso a caixa de areia gigante. A caixa de areia gigante. Melanina, tu não vai aprontar e cagar aqui, não, tá, cara? Tu não vai cagar aqui, não. Meu bem, ele não quer nem sair. Ele não tá nem aí. Ele não quer nem saber o que ele tem pra comer. Ele só quer andar. Aí, vamos. Vamos dar um passeio, cara? Pô, nós tá no meio da praia, cara. No meio de Balneário Camboriú. Olha lá o cruzeiro lá, cara. Vamos lá. Vamos dar uma voltinha. Ele tá pensativo. Ele tá, tipo... Ele tá... O que é isso? O que é isso? Ó, ó. E aí? E aí, cara? Vamos desbravar tudo, papai. Vamos desbravar tudo, cara. Onde é que ele tem? Eu vejo isso daqui, cara. E a caixinha dele ficou. E a caixinha dele ficou. Nossa, ele vai embora, hein? Ele vai embora, hein? Ei, meu irmão. Deixa eu pegar a caixinha melalina. Eu falei. Eu sabia que ele ia pelo menos dar uma voltinha, né? O gato é mais velho. Tá nem aí pra nada. Entendeu? Olha aí, ó. Ele vai pro meio da rua, é? Oxi, oxi. Ei, cara. Vamos pro outro lado, cara. Pior que o outro lado é água. Ele não vai gostar, né? Todo mundo olhando pra ele ali, ó. Todo mundo olhando. Tá voltando. Todo mundo olhando. Vai, vai. Pra lá, vamos. Vem. Vem com o papai, vem. Ó, vamos aqui no verdinho, cara. No verdinho. A cara dele. Vem, papai. Olha aí, velho. Bora, vem. Chega aqui, ó. Verdinho, verdinho. Aí, ó. Aqui é a área dele. Aqui ele gosta. Ei, pô. Pode passar, será? Será? Acho melhor não, né? Tem aqui essas cordinhas aqui. É pra não passar, né? Não vamos arrumar problema, né, meu amigo? E abaixa o... Olha aí, ó. Olha ele, olha ele. Tá ficando estressado, papai. Vem. Vem pra caixinha, então. Vem. Vem pra caixinha. Ô, meu Deus do céu. Entra da caixinha. Ele vai entrar ou ele vai andar mais? Meu Deus do céu. Melanina. Ei, pô. Ei. Sabe o que... O Melanina, ele é bandido. Sabe por quê? Quando a gente morava lá no Piauí, a gente saía com ele pelo condomínio pra dar a voltinha. Todo dia, a noite, ele ficava miando na porta do apartamento pra sair. Agora, imagina se ele ficava miando na porta do apartamento pra vir pra praia, meu amigo. Aí, eu vou dizer. Tá estressado ele, ó. Ô, papaizinho, papai. Eu não sei o que foi vocês quiserem fazer me levando aqui. Me leva embora, pelo amor de Deus. Será que eu pego uma aguinha pra ele, meu amigo? Acho que ele não vai. Acho que ele não vai nem tomar, né? Papai, eu gostei dessa parra. Vai tá muito quente. Esse aqui veio de longe. Esse aqui veio de longe. Ele veio lá do Piauí com a gente. É. É tipo brasileiro pra conhecer a praia. É. Primeira vez dele. Não, é não. Tá assustado, né? É, primeira vez. Tem mais quente também. A gente vem à noite, talvez, algum dia, pra ver se vai ser melhor pra ele. É, mais fresquinho e tal. Quando vi você passando, eu falo que sempre me fazia. Eu cheguei as orelhinhas. Aí, quando eu falo, eu falo, olha, tem um gatinho. É um gatinho. Olha aí. Ele tá meio estressadinho só. Mas é um amor. Gente, que grande. Olha, olha. Olha, de tamanho. Esse aqui já é bebido. É um gatinho. Já veio conhecer praia. É o mais chique que eu. Nunca me chamou. Olha, que legal. Cuidem aí se vocês falam. Sim, não. A gente já tá indo já. Não pode andar de gato aqui com um gato aqui? Não, ele tá na caixinha, né? Não, ele tá na caixinha, né? Porque senão não pode ir. Ah, é? Não pode. Verdade. Vamos. Tchau, tchau, moça. Bom trabalho pra você. Melanina parando tudo aí. Bandidão. Ai, ai, ai. Tá pesado, viu, meu filho? Você precisa emagrecer um pouquinho. Já estamos indo embora. Já deu uma voltinha. Já olhou, já andou, já correu. Já fez tudo já. Né, meu amém? A moça falou que não podia. É, eu não sabia. Eu também não sabia. Que eu vejo cachorro aí toda hora aí. Por que que gato não pode? Agora vamos comprar uma água, ver se ele toma, né? Mas tá aí. O bichão tá parando tudo. Bota ele aqui ou não? Vamos parar aqui, vamos botar ele aqui. Vamos pedir uma água. Bom dia. Bom dia. Vamos ver uma água, por favor. Uma água de coco e uma água normal. Ai, Melanina. Ai, olha o gato aqui. Aí, ó. Estamos tentando botar água pro gato. O Melanina, que ele não quer não. Vou passar uma gelada aqui. É, passar a gelada nele pra aliviar o calor. Gente, tá quente hoje, hein? Aí, ó. Boa, garoto. Agora já a gente vai embora, né? Melanina tá aqui. Já deu o rolezinho dele. Já chamou a atenção. Já chamou a atenção de todo mundo. Tenho a certeza que esse bicho aqui vai passar o dia dormindo, viu? Ai, ó. O que é aquilo? Meu Deus, do nada. É um negócio, um bug. Vai passar o dia dormindo esse daqui. Já passa o dia dormindo normalmente. Agora mesmo. Agora esquece. Chegamos em casa, finalmente. Ligamos o ar-condicionado. Ligamos já o ar-condicionado, exatamente. Tá aí, Melanininha. Pode sair daí, papai. Ah, moleque. Deu um delay, né? Tá um calor aqui que eu vou te contar, viu? Nós não foi nada. Só andou. E eu tô aqui, ó. Todo suado já. Todo, meu Deus do céu, a Duda também. Melas cansado aí, andando pra cima e pra baixo agora. Agora, atualizações do apartamento. Estamos definindo o que a gente vai fazer aqui na cozinha e aqui na sala. Tanto de pintura, quanto também de pequenas obras. Aqui nessa parede, ó. A gente queria colocar uma prateleira, né? Duas, na verdade. Tentar colocar uma prateleira aqui e outra mais em cima. Pra gente conseguir colocar as coisas que estão em cima da geladeira. Conseguir guardar algumas outras coisas, né, meu bem? E a Duda já fez o projeto, viu? Porque ela é arquiteta e ela é ligeira, meu amigo. Cadê? Não, mas estamos finalizando. Sim, estamos finalizando. Mas tu fez o projeto já pra gente ver como é que ficaria. Aqui tá o projeto da cozinha. Do jeito que a cozinha é ali, tá aqui, ó. A gente tá pensando também em envelopar aquelas portas ali, ó. Pra gente tentar deixar uma aparência de mais novo, né? Porque nesse apartamento aqui, querendo ou não, é um apartamento já mais antigo, entendeu? Então a gente tá querendo dar uma renovada nele. Assim como também a gente vai fazer algumas pinturas aqui também. A gente tá no impasse aqui, na verdade. Se a gente consegue colocar essa prateleira. Que a Duda vai mostrar agora. Mostra aí, meu bem. A gente tá pensando em colocar as prateleiras ali, como eu falei pra vocês. Mas a gente tá no impasse se a gente coloca elas por cima da geladeira ou não, né, ó. Essas são as prateleiras que a gente tá pensando em colocar lá. E a gente vai fazer tudo nós mesmos. Se vai dar certo ou não. Nós não sabemos, né? Só acompanhando os vídeos pra saber se vai dar certo ou não. Essas reforminhas que a gente quer fazer aqui. A gente quer fazer... É, isso daqui que a gente tá pensando em fazer ali naquela parede, né? Botar uma cozinha. E a gente vai colocar aqui uma sapateira e uns ganchinhos. É, uma sapateira e uns ganchinhos pra quando a gente chegar, a gente pegar e, ó, colocar aqui. É isso que a gente tá pensando em fazer aqui no nosso apartamento. Tem algumas coisinhas ainda que a gente vai decidir se vai fazer ou não. Como comprar uma TV nova, comprar um rack. Essas coisinhas aí a gente tá pensando. E mais pra frente vocês vão ver aqui no canal. Então, ó, já vai deixando seu like se você assistiu o vídeo até aqui. Se você gostou, se você deu uma risada. Tamo junto. Muito obrigado pelo carinho. Muito obrigado pela atenção. Se inscreve no canal pra gente chegar logo aí. 70 mil inscritos. Tamo quase chegando a 100 também, hein? Vamos nessa. Melanina agora vai aqui, ó. Tirar o cochilinho dele, ó. Olha lá, ó. Olha lá, ó. Oi? Desculpa aí, cara. Tamo junto. Valeu, falou e... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.